Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o desespero e tudo mais. Ó, tá em pânico. Eu vou falar uma coisa. Se eu mostrar aqui no Plantão Brasil, só tem gente de esquerda, só tem gente aqui, tem a minha argumentação no meio, antes, no meio e depois do vídeo. Se eu mostrasse aqui o trecho do Bolsonaro, como alguns outros canais de esquerda mostraram, e fizeram uma argumentação sobre isso, ok. Agora, gente que pega o vídeo do Bolsonaro xingando o Lula, simplesmente joga lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, e põe um comentáriozinho de duas linhas... Desculpa, você tá, infelizmente, fazendo o jogo do Bolsonaro. É tudo o que ele quer. É tudo o que ele quer. Mesmo se você escrever dez linhas, a maioria das pessoas não lêem. É isso. O Bolsonaro conta com o analfabetismo funcional de boa parte da população, analfabetismo funcional esse que o próprio Bolsonaro, ele investe nisso, ou, no caso, ele investe desinvestindo na educação. Quanto mais burras forem as pessoas, melhor pro Bolsonaro. Quanto mais elas gerem preguiça de ler, melhor pra ele, que as pessoas se informam por meio de meme, que tem duas linhas ali de texto com erro de português, a pessoa nem sabe que tem erro de português e acredita naquilo. É isso que o Bolsonaro quer que aconteça. Tá. Aí o Bolsonaro começa o vídeo falando que, ó, vocês vão deixar voltar esse pinguço xingo Lula de tudo que é nome, de corrupto, de quadrilha, fala que vai voltar aquela quadrilha de incompetentes, vai voltar a Dilma vai ser ministra, o Zé Dirceu, a Glazer vai ser ministra do Lula, não sei o quê. Ele fica olhando aquilo, fala, ó, ele tá jogando pro antipetismo que hoje voltou a votar no Lula. Aqueles que foram convencidos pelo aquele esquema fake chamado mensalão que não teve nada de compra de votos, que a mídia falava que era o maior escândalo da história, e que envolvia mil vezes menos em valores do que o Bolsolão, que é o orçamento secreto. Tá. Aí, ele também tá apelando pro pessoal lá que é lavajatista, mas que não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, falou que quer se encontrar com o Moro e com o Delaignol, ele quer voltar a essas raízes lavajatistas. Ok. Aí, o tamanho do desespero dele, voltar a falar com o Moro e com o Delaignol, tem que ser muito desesperado. Tá. Aí, no meio disso aí, que é a parte que eu... Como é que a gente tem de esquerda que compartilha isso? O Bolsonaro fala o quê? Fala que o Lula vai fechar a igreja, fala que o Lula vai legalizar o aborto, fala que ele está atacando sistematicamente a família brasileira, aí ele fala, eu tô fazendo pelo Brasil, eu queria estar na praia com a minha filha, que eu não vejo há semanas, mas eu faço isso pelo Brasil. Pronto. Eu vi esse vídeo umas três vezes. As outras eu não cliquei e play, né? Eu tava pensando que eram trechos diferentes. Porque eram câmeras diferentes, que tinha muita gente da mídia lá. Só em contas de esquerda, compartilhando. Compartilhando que o Bolsonaro tá fazendo isso tudo pelo Brasil, que ele queria estar na praia, quer dizer, olha só que cara nobre. Queria estar na praia, mas ele tá aí lutando pelo Brasil. E que o Lula é contra a família. É isso. Aí no meio, uns xingamentos contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, que é o que todo mundo sabe que o Bolsonaro faz. Quer dizer, você tá disseminando simplesmente o que o Bolsonaro quer. Essa estratégia dele é uma estratégia que deu muito certo em 2018, deu muito certo no meio do mandato do Bolsonaro, mas que na campanha, a esquerda começou a se mobilizar e a abrir o olho pra parar de disseminar conteúdo pro Bolsonaro. Só que acontece o seguinte, ele percebeu que nos últimos dias, muita gente tá compartilhando vídeos dele, vídeo dele na maçonaria, vídeo dele falando que ia comer carne humana, tudo mais. Aí ele falou, bom, vocês já estão acostumando a compartilhar mais vídeos meus, então eu vou fazer um vídeo exatamente pra esse pessoal compartilhar. E é isso. Essa tática da campanha, essa tática é 100% Carlos Bolsonaro. E deu certo que a esquerda ficou compartilhando, caiu igual patinho nessa. Veja, você pode compartilhar vídeo do Bolsonaro falando que vai comer carne humana, vídeo do Bolsonaro na maçonaria, vídeo do Bolsonaro falando que vai dar golpe, mas você não compartilha vídeo do Bolsonaro xingando o Lula. E disseminando fake news contra o Lula. Ah não, mas Thiago, eu tava falando que ele tá desesperado. Não. Aí você só fala, você escreve, o Bolsonaro está desesperado. Você não põe o vídeo. Que aí no meio entra o discurso dele, que é isso que ele quer pros eleitores indecisos. Tá. Aí, o Bolsonaro fez isso, só que veja bem, ele faz isso, mas ele mostrou pânico. Ele mostrou pânico. Por quê? Porque logo depois ele foi no Twitter xingar o Lula. Gente, pega mal. Pegou muito, muito mal nos eleitores mais moderados o Bolsonaro xingar o Lula. Também pegou muito mal de gente que só lê manchete aí a maioria das pessoas, gente que não viu o vídeo inteiro. O Bolsonaro chama o Lula de pinguço. Chama o Lula disso, olha, mais de 70% da população adulta brasileira bebe. Bebe mais de uma vez por semana. E aí ele vai xingar o Lula de pinguço. É melhor beber uma cachaçinha de vez em quando, ou todos os dias, se quiser, que não tem problema algum, do que comer carne humana. Comenta aí. É melhor ou não é? Então, é essa. Ele chama de pinguço pra tentar ali apelar os evangélicos mais ferrenhos, que não pode beber, não pode nada. Pois bem, não adiantou. Por quê? Porque o fato dele disseminar muitos palavrões pegou mal. Chegou num nível em que a Michele, anteontem, ela abriu um discurso. O discurso da Michele no Palácio do Planalto, aliás, outra coisa irregular, o TSE proibiu o Bolsonaro de fazer campanha no Palácio do Planalto, ele simplesmente continua. Essa coletiva foi lá. Depois fez um evento com vários deputados bolsonaristas eleitos no Palácio do Planalto com direito a discurso da Michele, que abre o discurso dizendo, olha, peço desculpas pelos palavrões do meu marido. Eu particularmente não gosto. Sei que muita gente não gosta, mas tem quem goste, né? Ela ficou com uma cara de bunda, a Michele, falando isso. Aí depois ela começa a discursar, fala que ela como mulher, o papel da mulher é de ser uma servente, de ser uma ajudadora, de apoiar, uma coisa horrível que fala a Michele. Tá, mas você vê que ela abre o discurso já pedindo desculpa pelos palavrões do Bolsonaro. Por quê? Porque tá pegando mal entre os evangélicos, o Bolsonaro xingando, cometendo palavrão. Eu vi gente de esquerda preocupada porque o Lula levou a TV, tivemos o primeiro programa de TV do segundo turno, e o Bolsonaro falou, ó, obrigado pelos votos, agradeceu, tava bem moderado, sem atacar ninguém, calminho, peça de campanha assim, 100% marqueteiro. e o Lula já foi pra ataque colocando o Bolsonaro com um vídeo em que ele fala que queria comer carne humana. Então o Lula já partiu pra ataque, teve gente que falou, Thiago, olha, eu tô preocupado porque o Lula vai, ele vai afastar o eleitor mais moderado dele, não sei o quê. Não, o Lula tá tentando mostrar pro Brasil inteiro que o Bolsonaro é esse lixo que ele é. Inclusive, queria comer carne humana, ninguém mais queria na comitiva, mas ele queria. Queria porque queria comer carne humana. O cara pra insistir em comer carne humana tem que ser um lixão. Então é isso que tá mostrando o Lula. O Lula começou mais agressivo na campanha, por quê? Porque percebeu-se, e na campanha do Bolsonaro também se percebeu, que o Bolsonaro, obviamente, o Bolsonaro conseguiu virar muitos votos que eram do Lula, votos do Lula viraram pro Bolsonaro, não voto em branco no Lula não, voto do Lula virou pro Bolsonaro na última semana, votos de evangélicos por conta de pastores comprando votos. Já falei isso aqui, eu tô falando isso aqui desde 2020, praticamente. Desde que tinha pandemia, eu tô falando isso aqui, que o dinheiro roubado vai ser pra comprar votos dentro de igreja evangélica. Ninguém fez nada. Tá, além desses votos que o Bolsonaro virou, o Bolsonaro virou muito voto daqueles antipetistas que passaram quatro anos xingando, não quatro anos, que no comecinho do governo votaram no Bolsonaro lá em 2018, claro, cravaram 17 na urna, mas que passaram aí os últimos anos xingando o Bolsonaro, que desembarcaram do bolsonarismo. O Bolsonaro virou muitos votos como? Descendo o nível da campanha e xingando o Lula de tudo que é nome. Foi assim que ele conseguiu virar muitos votos nos últimos dois dias, com uma campanha de baixo nível. Por quê? Porque o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 10, 15, 20 anos atrás. O Brasil de hoje as pessoas estão acostumadas a ver fogo no parquinho, fogo no feno, gente brigando no BBB, quem briga melhor é quem ganha, geralmente, esses concursos de popularidade. então o Bolsonaro sabe que pra atrair certo o tipo de eleitor que ele ainda não tinha, ele tinha que agir dessa maneira. Pros evangélicos ele vem de uma imagem diferente. O problema é o seguinte, o problema é que quando ele começa a agir de maneira completamente diferente durante a campanha, acaba chegando pros evangélicos os vídeos do Bolsonaro enraivecido. Uma coisa, a campanha do Lula mostra um vídeo do próprio Bolsonaro falando que vai comer carne. E aí vem uma voz, uma voz bem séria, uma coisa assim, tá, você votaria num canibal, coisa assim, do tipo. Outra coisa é o próprio Bolsonaro, no caso do Lula, se fosse o próprio Lula xingando o Bolsonaro com boca suja, falando esse vagabundo, esse penguço, esse isso, aí eu diria, gente, pega mal pro Lula fazer isso. Mas não, o Lula usa o próprio Bolsonaro se atacando e uma voz ali, um narrador, uma coisa assim, pronto. O Bolsonaro não, ele vai ele ao ataque contra o Lula. Então fica muito difícil ele pintar dois Bolsonaros como ele fez durante todo o mandato dele, foram três anos e dez meses disso aí. pros evangélicos era o Bolsonaro, você vê as artes que eles publicam em grupos evangélicos, artes feitas pelo gabinete do ódio. É o Bolsonaro assim, um cara todo celestial, as nuvens, tem uma até que tá o Bolsonaro em cima de um tanque assim, aí tem um Deus assim, aí uma mulher agarrada nele, que era um cara salvador, um guerreiro, por Deus, pela família, tudo mais. Já pro resto, pra outros eleitorados, o Bolsonaro era aquele cara que xingava, que falava um monte, só que isso não chegava nos evangélicos. Só que durante uma campanha eleitoral, o que que tá acontecendo no Brasil, nas últimas duas, três semanas, mas que se intensificou, intensificou muito nessa semana e vai piorar nas próximas duas, três semanas. É o seguinte, que todo mundo tá compartilhando tudo. Gente que nunca falava nada de política tá compartilhando conteúdo político. Então não tem como ele se pintar, ele colocar uma máscara que aqui de um lado é de uma cor e de outro lado é de outra cor. Por quê? Porque todo conteúdo vai chegar em todo mundo. O bom é que ele tá desesperado porque ele sabe que vai preso. Não é pelo Brasil, não. É pra se salvar da prisão em janeiro. Já temos aí o nome de um delegado que vai pedir a prisão dele em janeiro, viu? Falou.